A definição de saúde prevista pela Organização Mundial de Saúde, no preâmbulo de, sua cartigo de Constituição, envolve a busca do mais elevado nível de saúde física e mental, a qual também está inserida com o mesmo conceito no documento do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 12.1. Os Estados-partes do presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa de, desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental.